Para de Ligar Mas na realidade você tá sofrendo Tá com outra pessoa e tá me querendo Cê tá usando a bondade dessa otária Pra tapar o buraco que a sua vida tava Depois que eu te larguei E pra tentar me esquecer Cê tá usando ela nessa relação E pra tentar me esquecer Fez ela de laranja do seu coração Será que ela não vê Que você me procura toda madrugada Ou sua superação mal superada Mas na realidade você tá sofrendo Tá com outra pessoa e tá me querendo Cê tá usando a bondade desse cara Pra tapar o buraco que a sua vida tava Depois que eu te larguei E pra tentar me esquecer Cê tá usando ele nessa relação E pra tentar me esquecer Fez ele de laranja do seu coração E será que ele não vê Que você me procura toda madrugada Que você me procura toda madrugada Sou sua superação mal superada E pra tentar me esquecer Cê tá usando ela de laranja do seu coração E pra tentar me esquecer E pra tentar me esquecer E pra tentar me esquecer Fez ela de laranja do seu coração Será que ela não vê Que você me procura toda madrugada Eu sei que procura, viu Sou sua superação mal superada Que você me procura toda madrugada Amém, nós todos Obrigado